É um festival que traz várias linguagens. Ele se chama Mais Performance porque a nossa ideia foi a partir da percepção que a performance nas artes visuais tem uma convergência com outras linguagens artísticas. Ela abrange vários assuntos e várias práticas artísticas de uma forma bem compacta com artistas de diversas linguagens, artistas que abordam a performance por vários ângulos. Então a gente vai ter artistas que vão trabalhar com dança, mas que vêm das artes visuais, artistas que vão trabalhar com cinema, com novas tecnologias, com performances que lidam com teatro. Só que isso tudo vindo das artes visuais, um mix das linguagens. A ideia do festival foi ocupar todo o prédio do Oi Futuro Ipanema, das galerias aos corredores, ao entorno do instituto, fachada, praça de Nero Rosório, para trazer para o público uma experiência ainda mais diversa, não só das linguagens que as artistas trouxeram para o festival, mas deslocar mesmo o público para eles terem sensações e experiências diferentes com o que eles estão assistindo aqui no festival. Então acho que isso é uma oportunidade para o público e para o artista. É sempre uma troca. Um tipo de performance que é muito concentrada, as pessoas podem optar por ficar ali comigo, entrar numa meditação, ou simplesmente olhar um pouquinho e sair, porque a cena é muito longa e é muito repetitiva, é mínimo. Então acho que é uma forma também de fazer com que isso seja muito participativo. Eu sou Flora Parrott, eu sou de Londres, eu moro e trabalho em Londres, e eu ensino na Universidade de Kingston, e o trabalho na Universidade do Rio de Janeiro. E o trabalho na este show, especificamente, é chamado Loop and Return. É um peito sobre o ranglamento com a flatness da internet, e pensar em como se transformar essas formas flas em forma tangível e visceral. É um tema que se torna durante o meu trabalho. Eu estou interessado em como o conhecimento imbedido em um material ou um objeto é traduzido, e como isso se torna no espaço digital. Os telefones de latinha têm uma proporção próxima ao corpo, né, que vai se adequar ali à orelha. Então eu pensei nesse formato, pensei em vários tamanhos que uma pessoa pode pegar. Pode pegar uma criança também, né, os vários formatos de as mãos diferentes. A primeira ideia é produzir som a partir do que fala aqui. Mas como a cerâmica, ela isola o som, então esse som não ocorre aqui pelo som que a gente emite, mas pelo movimento que a gente realiza com o fio. Então é essa que é a ideia do trabalho, uma outra maneira de comunicação. O Traça a Face é um trabalho de fotoperformance, mais centrado na ideia de escrita de si. É um pôster grande, que eu apresento o meu rosto pelado, para que as pessoas possam interferir. E a partir daí eu investigo as questões de rostidade, identidade, autoperformance. E o outro trabalho, é um trabalho chamado Aureoleds. É um trabalho de viés mais ritualístico. E consiste basicamente em uma auréola eletrônica, que reage à minha voz e a auréola acende à medida em que eu falo. Estou fazendo arte, estou fazendo arte, estou fazendo arte. Se a arte servir para alguma coisa, serve para sermos aquilo que a gente bem entender. O meu trabalho toca questões políticas, fala de questões internas, paternas e situações pessoais. E a partir daí eu comecei a pesquisar o filme Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, que fala, tem uma crítica política importante, de 1979, o filme final de ditadura militar, em que a televisão exercia um papel muito importante. Mais de 30 anos depois, o que é a sociedade ainda, de certa forma, muito influenciada pela televisão brasileira? Eu sempre digo que não é difícil de predicar o futuro, quando você faz isso. Isso é por isso que eu gostei do nome da minha instituição, oiFuturo. Porque para viver no presente e para conservar o passado, nós temos que preparar o futuro. E isso é o que eu fiz toda minha vida. Nós vamos morrer no futuro, e no passado, e no presente. Eu sou o Leandro Godinho, eu sou cineasta, eu sou nascido em Aracaju, e atualmente eu moro em Berlim, onde eu estou desenvolvendo um projeto sobre refugiados LGBTs. Estou trazendo dois projetos novos. O primeiro é um vídeo que chama O Mundo é Redondo para Ninguém Se Esconder nos Cantos, que é justamente sobre essa questão dos refugiados LGBTs em Berlim atualmente. O segundo trabalho é a performance ao quadrado, que tem a ver um pouco com um curta-metragem que eu fiz chamado Dar Luz. É uma performance inspirada nesse filme, que a personagem dá todos os filhos que ela tem. E aí a personagem fica grávida e é uma barriga quadrada. Então a performance fala um pouco dessa questão da maternidade, do feminismo e de tudo que tem acontecido agora atualmente, principalmente aqui no Brasil. Eu entendo o ato performático intrínseco no trabalho que eu faço. As esculturas que eu lido, elas colocam em questão uma série de limites que o material oferece quando os diálogos são estartados. Eu aproximo muito materiais muito distintos. Vidro com pedra, com aço, com concreto, com borracha, entende? Tenho uma certa experiência com a coisa de angular vidro, que é uma série que eu chamo de nadir. Eu acabei colocando o corpo para fazer o papel da pedra, que seria a âncora da situação. São 15 anos que eu trabalho os aspectos da água em relação às questões existenciais do ser humano, entendeu? Espetáculos de performance híbrida, multimídia, tem alguns momentos ali que são performances mesmo. A gente está ali, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está pegando a água, eu posso deslizar, sabe? A gente está vivenciando aquela cena, que é uma performance. Eu sou a Anne, Anne Roquigny. Eu sou a curadora francesa, artista, curadora. Eu já estive aqui há uma semana, já trabalhando com 5, você pode ver aqui, com 5 brasileiros artistas, com os performances que eu vou mostrar hoje. 5 short performances de WebJ. O que é WebJ? WebJ é live internet mixing. Você conhece DJs? Eles mixam a sound. E WebJs, eles playam live com online content. Então, eles vão se procurar, surfar na internet, e fazer uma seleção de conteúdo. Eles vão jogar para a performance. É um festival muito importante para o Oi Futuro, e nós estamos muito felizes que o festival esteja acontecendo aqui. Então, o Oi Futuro cria uma base sólida para reflexão dentro dessa área, para a cidade do Rio de Janeiro e para o público carioca. O Oi Futuro, o Oi Futuro.